Esse daqui é um mapa mundial de Naruto, e cada país é o território de um clã. E hoje esses clãs vão batalhar pra ver quem consegue dominar o mundo. Ai, 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 hein, galera? Só vai ter batalha boa, porque vai ser batalha em equipe. E quem vai escolher qual vai ser o primeiro time a lutar, é óbvio que vai ser a nossa roleta mágica, né, galera? E o primeiro time aí pro campo de batalha é o time dos vilões! Ai, 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 que o time dos vilões é bala, hein? O time dos vilões se localiza nessa parte do mapa, podendo lutar contra a família Uzumaki, a Katsuki e a família Senju. Mas quem escolhe isso é a nossa flecha, que apontou literalmente pra um lado que ele não pode atacar, então tem que roletar de novo. É, galera, essas coisas acontecem mesmo, tá? E agora caiu pra direita e um pouquinho inclinado. Indo pra direita e um pouquinho pro lado, ele cai de encontro com a família Uzumaki. Lembrando que a máquina vai jogar no nível super difícil, eu não vou controlar ninguém, só a máquina que vai jogar. E agora teremos família Uzumaki versus o time dos vilões. Galera, a batalha eu coloquei sem querer de dois rounds, mas é só um round só, tá? Quem é o primeiro round vai ser o vencedor. A Kaguya já tentou usar o ultimate e o Naruto tá pulando ali. Cara, e a Kaguya tá tentando, hein, galera? A Kaguya tá tentando e vai tomar? Uh, quase tomou o ultimate, o Naruto tá indo pra cima, o Boruto salvou aqui com o assist e o Naruto fugiu. Nossa, a Kaguya é muito apelona, galera. Não, a Kaguya é apelação pura, mano. Caraca, a família Uzumaki pegou um dos times mais difíceis de jogar contra. Mas beleza, o Naruto tá ruxando aqui. Beleza, tá batendo bastante o Naruto. Olha o Naruto combando, galera. Ah, eu achei que ele ia usar a infinita, hein? Soltou o Borutinho lá pra ajudar. E será que tomou o ultimate? Quase tomou o ultimate jutsu. Beleza, tá sendo uma batalha bem estudada até então, galera. Nada tá acontecendo, pra ser bem sincero. Olha, nem ninjutsu tá acertando, o Naruto tá recuando. E virou a Rinatinha, hein? A Rinatinha é PVPzera, galera. Mas beleza, a Kaguya tá mostrando que é apelona. Errou mais um ultimate jutsu. Se errar mais um, vai pedir música no Fantástico, galera. E olha aí. Ó, combando. Uh, o Naruto acertou o ultimate, galera. Olha o ultimate do Baryon. Ele vai falar com a voz mó grossa. Rasengan. Eu adoro imitar o Baryon, cara. Ó. Nossa, isso é muito massa, galera. Tá, agora pro time dos vilões. Alcançar vai ser difícil, tá? Vai ser difícil. E olha isso, mano. Ainda mais com eles gastando troca. Ó, o time da família Uzumaki tá em sincronia, galera. Caraca, mano. Eles fizeram uma jogadinha muito boa aqui agora. Pegou o time... Nossa. Triplo da família Uzumaki, galera. Essa família tá em sincronia máxima, cara. Ó lá, a Rinatinha. Ah, mano. Olha que maravilha. Mano, esse ultimate é um dos meus favoritos, hein, cara. Bom, é isso, né, galera. Família Uzumaki derrotou o time dos vilões. É só um round, tá? Que eu coloquei errado. E depois dessa batalha, a família Uzumaki conseguiu derrotar um dos times mais fortes de todos. E se tornou a primeira família a conseguir território. E sem mais enrolações, vamos roletar mais uma vez a nossa roleta mágica e ver qual vai ser o clã que vai lutar agora. Caiu nada mais, nada menos do que... Ó, o clã dos Ryugas, galera. Pô, insano, hein, mano? Insano. Os Ryugas se localizam nessa parte aqui do mapa, podendo lutar contra os Ototsuki, os Hokages e a família Uchiha. Vamos ver pra qual lado eles vão fazer o seu ataque. Caiu pra esquerda e um pouquinho assim pra cima. E o time dos Ryugas caiu de encontro contra o time dos Hokages. E os dois times já estão prontos, sendo Neji, Hinata e Hanabi. E o outro é Minato, Kakashi e Shikamaru, que é o novo Hokage. E vambora, galera. Vambora, que agora tá certinho. Apenas um round. E ó, o Neji já tá indo pra cima. Tomou o Kamui. E galera, o Minato é apelão, tá, mano? O Minato é muito apelão. Mas o Neji também é. Olha o Neji com bando, cara. Tá, preula. Vambora pra cima, mano. Bora pra cima. Será que o Neji acerta o Ultimate? Errou o Ultimate. E o Minato já tá sem troca. Nossa, galera. O Neji tá assolando o Minato, cara. Coisas que só acontecem no Naruto Storm Connections. E olha isso. Oh, a máquina tá jogando certinha, mano. Parece que a máquina ficou mais inteligente. Beleza, caiu no counter. O Minato tá combando. Acertou? Uh, quase acertou ali o Ultimate. Virou o Shikamaru agora. Será que o Shikamaru consegue recuperar o round, galera? Usando sua inteligência? Porque força. Ele não tem muita, né? Mas ele é bem inteligente. Virou ali a Rinata. Pegou no counter. Meu Deus, ó. O time do Forkagi tá bem, galera. Nossa! Logo empatou no quesito Ultimate, tá? Tá, mas a vida do Shikamaru tá bem pouca. E a Rinata tá sem troca. Não caiu no Ultimate. Rinata combando. Caraca, a Rinata combou demais, galera. Tá, e o Shikamaru tá sem troca e sem vida, mano. Vai ser bem delicado pro time dos Hokages virar esse round. Tá, mas vamos pra cima. Vamos pra cima que o tempo tá acabando. E a vida também tá acabando. O Shikamaru não desiste. Uh, quase pegou no Ultimate. Quase também caiu no Ultimate. Kakashi pegou no ca... Mano! A máquina deu o momento de máquina, galera. Não, ali dava pra ter acertado o Triple facilmente. Mas, ô, que batalhão, hein? Shikamaru igualou, galera. Que batalhão, mano. Batalhão do batalhão. Essa daqui vai ser decidida no... Ó o detalhe que vai ser decidida aí, ó. O Shikamaru... Gastando... Meu Deus, ele gastou todas as trocas à to... Galera, o Shikamaru, ele recuperou o round e gastou todas as trocas à toas. E o clã Ryuga conseguiu derrotar o time dos Hokages. E agora todo esse território faz parte deles. Se você tá gostando desse vídeo, deixa o gostei que é de graça e ajuda muito o engajamento do canal. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho porque eu posto vídeo todos os dias. E assim você não perde nenhum. Tem muitos times que ainda não lutou e eu quero muito ver lutando, galera. E tomara que venha um time novo. E de novo o time dos Ryugas! Ah, os Ryugas querem lutar, hein? Eles tão pra game. E agora vamos ver o lado que os Ryugas vão atacar, galera. E caiu pra baixo e um pouco pra direita. Se os Ryugas vêm pra baixo, ele cai de encontro com o time dos Uchihas. Então agora teremos Ryuga versus Uchihas. Tá, galera, os dois times tá bem bom, mano. E eu tô muito ansioso pra ver esse Sasuke lutando. Porque normalmente nos modos de dominação, o Sasuke vai muito bem. Que isso? Que isso? Os Ryugas tá on fire, galera. Os cara tá bem. Mas caiu... Quase caiu no ultimate, mano. E o Sasuke vai tentar, né, galera? O Sasuke não tenta. A Sakura ali salvando. Nossa, mas olha os Ryugas. Tá muito sincronizado, galera. Beleza. Mas dá pra dar ali, mano. A partida tá no começo ainda. Rinata tá rushando bastante. E virou a Sarada. A Sarada recuou. Ficou em choque. E a Rinata tá indo pra cima, galera. A Rinata indo pra cima. E agora os dois recuam, mano. Eu não entendo esses bots aqui desse jogo não, galera. Mas beleza. Gastou ali uma troca. Não tô enxergando nada. E olha isso. Virou a Hanabi. Vamos lá. Agora é adolescente contra adolescente. Hanabi versus Sarada, galera. Vambora. Ih, a Hanabi fez a Sarada gastar todos os troca. E quase pegou no ultimate ali a Sarada, velho. Caraca. Nossa, o Sasuke só ajudou a Hanabi, galera. Ô, o time dos Ryugas tá combando muito, galera. Que absurdo é esse que o time dos Ryugas tá, velho? Ó, o Neji indo muito pra cima. Virou a Sakura. Vamos lá, Sakura. Nossa, quase caiu no ultimate, velho. Caraca, mano. Mas a Sakura tá batendo. Virou a Sarada. Que isso? Eles ativam e não usam o ultimate. Por que a máquina faz isso? Era só usar o triplo. E olha o que o Sasuke tá fazendo. Meu Deus, o Sasuke nunca recuaria assim pro Neji, galera. Desculpa, mano. Mas beleza. É isso, galera. Naruto Storm Connections aqui tá uma loucura. Vamos lá, a Sakura acertou e derrubou o Neji. A vida até que dá pra dar, hein, galera. A vida não tá tão diferente, não. Dá pro time dos Ryugas. Dá pro time dos Ryugas virar. Ou não, né? Porque eles estão errando muito coisas boas, né? Tipo, já está muita troca. O Sasuke já está em troca boa. E tudo os Ryugas estão usando a troca certinho, mano. Que nem, ó. Já já o time dos Ryugas vai ficar sem troca. E sem o Ryugas também. Sarada rancou. Beleza. A Hanabi tá batendo ainda. Não dá nada pro Gil. Nossa, galera. O ultimo Ryugas tá com isso aqui mesmo, cara. Eu não quero, mano. A Hanabi foi pra cima. E o Sasuke tá... O Sasuke tá indo, galera. O Sasuke tá indo, galera. Foi o que eu falei. O Sasuke normalmente é bem a final, mano. Nossa! Quase tomou o ultimate. Nossa! Que debochado, galera. Debochado do Neji. Finalizou o round. É isso aí. Que debochado. Debochado finalizou o round. Utilizando o ultimate. Depois dessa batalha, o clã dos Ryugas venceu mais uma. E se tornou o clã que mais tem território mundial. E vambora, galera. Que eu quero ver fogo no parquinho. E eu preciso saber qual vai ser o próximo clã a ir pra batalha. Aí caiu a Katsuki. Boa! Um time novo, hein? A Katsuki se localiza nessa parte aqui do mapa. Podendo lutar contra os Sarutobis, os Senjus e o clã Zumaki. E agora a gente vai descobrir o lado que a Katsuki vai atacar e caiu pra direita. E indo pra direita, a Katsuki cai de encontro com o clã Sarutobi. Então agora teremos o time da Katsuki versus o clã Sarutobi. Galera, eu escolhi os ninjas da Katsuki que na minha opinião são os mais fortes. Que no caso é Pen, Itachi e Kisami. Olha o Pen, galera. Não, o Pen é apelão demais, mano. Já acertou aqui o Ultimate Jutsu no terceiro Hokage, Hiruzen. Trocaram ali, não sei porquê. Mas olha o Kisami indo pra cima. E até agora eles não tomou dano. Caraca! Olha eles combando! Nossa! Tá, virou a suma. Tomou um dano agora, velho. Já arrancou metade da vida. Que isso? Olha como a Katsuki tá jogando, galera. Eles tão jogando muito certinho, cara. Ó, pra vocês verem que não sou eu. Meu controle tá aqui, ó. Não tô apertando nenhum botão. O Itachi combando... Mano, que absurdo, galera. Não, eu não tô presenciando isso. Não, essa máquina aí da Katsuki jogou como se fosse player agora, velho. Olha o Konohamara ali usando a bomba. Beleza, o Kisami recuou um pouco. Até porque pode, né, Kisami? Já usou ninjutsu. É, galera. Eu acho que não vai dar pro time do Saratobis não, hein, mano. Ó a vida já. Beleza, e eles tão sem troca, galera. Então se tomar dano agora, já era, velho. Ih, o Kisami errou. E já derrotou, né, galera? Batalha mais rápida até agora e a melhor exibição. Foi uma exibição de gala. E depois dessa baita partida, o time da Katsuki eliminou o clã Saru todo. Eu assumo que eu quero ver muito o time dos Otsutsuki ou a Kara lutar. Então, por favor, roleta. Escolha algum desses times, por favor. Ou a Kara ou os Otsutsuki. E quem vai vir? Quem vai vir? Os Hyugas. Ó, os caras tão pra game, hein. E os Hyugas podem lutar contra os Otsutsuki ou contra os Senjus. Ó, galera, vamos fazer assim. Se cair pra direita é o Otsutsuki e se cair pra esquerda é Senjus. Vambora, vambora. E caiu pra esquerda. Então agora teremos o time dos Hyugas, que até então é o time que mais tem território mundial, contra o time dos Senjus. Vambora, vambora, que o time dos Senjus tá apelão, hein. Já vai tomar ultimate, mano. Olha esse Hashirama, cara. Nossa, olha os Hyugas, mano. Mano, os Hyugas tão ruxando, galera. Eles tão mostrando que são do PVP, hein, mano. Mostrando que são do Taijutsu, galera. Nossa, aí o Hashirama foi de garfo no dia de sopa, hein. E a Hinata jogou muito fazendo isso. Mas o Hashirama é muito apelão, galera. Normalmente nos modos dominação, o Hashirama sempre dá um baita trabalho. E até agora a batalha tá bem equilibrada, mano. Sendo bem sincero. Ó, o Tobirama salvou o Hashirama. O Hashirama tá combando. Nossa. Ih, olha o Hashirama pegou no agarrão. Nossa, que personagem apelão, né, mano. Olha o agarrão do cara, velho. O cara simplesmente chama um golem de madeira. E tá combando ainda e vai acertar ultimate. É. Galera, o Hashirama é embaçado, né, mano. Caraca, é muito difícil de otar o Hashirama. Ainda mais quando o bot tá querendo que o Hashirama jogue muito, velho. Já arrancou metade da vida. Nossa, olha esse ultimate, mano. Qual a necessidade de fazer isso com a Hinata? Tão gente boa ela, velho. Beleza, galera. Agora pro time dos Hyugas virar é só um milagre, mano. Tanto que a Hinata só tá indo pra trás. Ela tá até com medo de ruxar. Só porque eu falei ruxou. E quase tomou outro ultimate. Agora ela tá pulando bastante enquanto o Hashirama carrega. Eu não tô entendendo nada que a Hinata tentou fazer. Ela virou o Neji Ryuga. O Neji tá indo pra cima. Tá, o Hashirama fugiu. Entrou na wake-me, galera. Entrou na wake-me. Vambora, Neji. Agora... Que? Ele entrou na wake-me. Trocou e quase tomou ultimate. A Hinata não tá na wake-me. Nossa, galera. Tá, o time dos Hyugas vacilou na estratégia, mano. Mas eles jogam bem. Olha isso, ó. É um time que joga muito bem, galera. Já pensou eles viram? É, não tem como, né? Todo mundo derrotou. Graças ao apelão do Hashirama, na sua primeira batalha, o time dos Senjus se tornou o clã que mais tem território mundial. Até agora, só dois times ainda não lutou. Então, espero muito que a roleta mágica faça a sua magia e escolha algum desses dois times. E vai vir quem? Senjus de novo, né? O Hashirama é apelão. Vambora, Senjus. Os Senjus podem lutar contra a Katsuki, contra o Zotsutsuki e contra a família Uzumaki. Vamos ver o lado que eles escolheram atacar e caiu pra... Baixo? Esquerda? Nossa, galera. O único lado que não podia cair eles escolheram, hein? Que isso. Então, vamos roletar novamente e agora a flechinha caiu pra esquerda e pra cima. Cai de encontro com a família Uzumaki. Cara, quem é mais apelão? Hashirama ou Naruto Barion? Vamos descobrir isso agora, porque a batalha vai começar. E o Hashirama já tá vindo pra cima, né? Nossa. Ó, o Naruto usou troca. O Naruto usou duas trocas, mano. Ó, o Hashirama é muito apelão, galera. Olha que absurdo. Nem o Naruto Barion tá conseguindo bater. E é apelão também. Uh, quase pegou no ultimate. Beleza, o Naruto já tá sem troca, galera. Ele vai tomar ultimate, né? Não vai. Ó os caras usando o combo, mano. Caraca, ó o bote, mano. Ele ia fazer combo infinito, galera. E o Naruto não faz, né? Não, a máquina prefere o time... Mano, a máquina prefere o time do Hashirama, galera. Eu já sei disso, mano. O time do Hashirama faz até combo infinito, mano. Mas beleza, eu confio. Agora eu vou torcer pro time do Uzumaki, galera. Eu tô nem aí, mano. Isso aí. Vamos pra cima, Naruto. Quase. Vambora. Chamou o Boruto aí, Naruto. Chamou o Boruto. Gastou. Ai. Beleza, o Naruto tá tentando ir pra cima. A Hinata pegou ali. Já era, Naruto. Agora é só você arrebentar no combo. Que isso, Naruto. Era só você arrebentar no combo, Naruto. E o Naruto tá sem troca. Olha isso, mano. O Tobirama, velho. Pegou. Nossa, quase pegou, galera. Quase pegou. Ô, o Naruto joga demais, né, galera? A gente não pode subestimar o Naruto, né, mano? Nossa, olha o time do Uzumaki, galera. Vira aí, time do Uzumaki. Nunca te pedi nada. Nossa, mas aí o Hashirama mostrou que é apelão. E a Hinata tá indo pra cima. Pô, a vida tá até que parecida, galera. Mano, quem jogar melhor essa reta final vai ganhar. E pelo visto... Nossa, a Hinata tá em choque, galera. Nossa, a Hinata gastou todas as trocas, galera. Agora, pra ganhar, vai ser difícil sem substituição, hein? Vamos lá. O Boruto vai vir pra cima. Nossa, eles trocou certinho, velho. E o Boruto quase pegou. Agora quem tá sem troca é o time dos Hokage, hein? Vai pra cima, Boruto. Eles tão... Não, Naruto, pra cima, Naruto. Pra cima, Naruto. Isso. Cara, o nosso time dos Uzumaki não aproveitou nada. Beleza, mas dá pra dar ali, galera. Não aproveitou nada que eles estavam sem troca. Agora, quem tá sem troca é o Uzumaki. Que tá sem troca e sem chakra. Vambora, eu tô torcendo pros Uzumaki, galera. Mano, porque o Naruto gastou todas as trocas nisso daí, galera? Ah, galera, aí é pedir pra perder, né, mano? Olha onde o Naruto gastou todas as trocas, velho. Será que ele vai tomar o triplo? Tomou o triplo. Nossa, tomou o triplo dos Senjus, galera. Triplo dos Hokages, é verdade! Porque os três Senjus e os Hokage, mano. Caraca, como os caras vão finalizar, velho. Que sujeira, mano. Logo chamou ajuda. Que sujeira, os caras chamou ajuda, velho. Tá, mas é lindo esse Jutsu, né? Não vou negar que é lindo esse Jutsu. E aqui na nossa roleta, o único time que ainda não lutou foi o time da Kara. E eu quero muito que esse time venha pro campo de batalha agora pra não ficar correndo. E veio, né? Ah, é boa. Maravilha, galera. Veio porque eu pedi. A Kara se localiza nessa parte aqui do mapa. Podendo lutar contra a Katsuki e contra os Otsutsuki. Galera, como os dois estão do mesmo lado. Se a seta cair pra cima, é a Katsuki. Se cair pra baixo, é o Otsutsuki. Tá, esse daqui... Vou roletar mais uma vez, tá? Mas se cair só um pouquinho pra cima, já é cima. Tá, agora caiu totalmente pra cima. Mas agora teremos a Kara versus a Katsuki. Duas organizações criminosas no universo de Naruto, cara. Vamos lá, só no Kenin, galera. Nossa, a Kara já tá bem. Quase pegou no teammate, mas o Pain é muito apelão, galera. O Pain e o Madara disputa pra ver quem é o mais apelão. Ó o Itachi também, cara. O time da Katsuki tá muito bem feito. Mas olha... É, a Delta, galera. Não se vacila, tá? É muito fácil combar com a Delta. E olha isso. Beleza. Mas aqui o Pain ruxa. Já virou o Kisame. Pegou no teammate... Pegou no teammate do Kisame! Caraca, que da hora, moleque. Fez a posição do Kamehameha ainda, mano. Nossa, agora a Katsuki arrancou metade da vida do time da Kara, véi. Vambora. A Delta tá indo pra cima. Já soltou o Boro. Virou o Pain. O Pain recuou certinho, galera. Caraca, o Pain recuou muito certo. Mas eles... Nossa, aí não poderia ter tomado esse ninjutsu, né? Mas agora eles têm só uma substituição e o time da Kara tem várias. Só que aí a Delta foi de garfo no dia de sopa, né? Caiu no counter e o Pain ruxa, mano. O Pain não quer nem saber, galera. O Itachi ruxa. O time da Katsuki todos ruxa, mano. Isso é bem legal ver o Bot jogando ruxando, cara. Olha lá, o Itachi indo pra cima. A Delta tá um pouco em choque, né? Até porque ela tá sem troca. Nossa, já pensou? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Triplo da Katsuki. Caraca, moleque. Triplo da Katsuki, velho. Nossa, o time da Katsuki tá dando aula, cara. Meu Deus. Até o Orochimaru. Eu não lembrava do Orochimaru. Nossa, amateraço. Tá, galera. Esse é um dos melhores Ultimate do jogo, mano. Não, esse é um dos melhores Ultimate do jogo. Olha que coisa maravilhosa, cara. Nossa, que coisa maravilhosa. Espetacular, galera. Mereceu like, inscrição, doação. Mano, que coisa maravilhosa. Mas eu acabei de ver a máquina fazendo, cara. Que absurdo, velho. Olha que coisa linda. E depois dessa atuação maravilhosa. O time da Katsuki derrotou o time da Kara. Restam apenas três times no nosso modo dominação. E agora é hora de eu fazer um desafio pra vocês, galera. Comentem o time que vocês acham que vai vencer. E o MVP do nosso modo dominação. Tipo assim, galera. Time, Akati, MVP, Hashirama. Só um exemplo, galera. Até porque eu quero saber muito a opinião de vocês. E, rapaziada, se o time dos Otsutsuki não lutar agora, eles vão ter vaga garantida na final sem ter uma batalha, mano. Isso daí é absurdo, velho. E vai vir o time da Katsuki. Vem o time da Katsuki. Perfeito. Galera, eu vou dar aquela sapiada, mano. Eu vou dar aquela sapiada. Olha como tá o mapa. Só não caia tudo reto pra esquerda. Por favor, flechinha. Só não caia tudo reto pra esquerda. Pra baixo. Perfeito. O time da Katsuki mandou busca no time dos Otsutsuki, galera. Porque vindo pra baixo dá certo, mano. Otsutsuki não vai pra final sem lutar, não. Eles foram buscar. Então agora teremos a Katsuki versus otsutsuki. E vambora, galera. Vambora, vambora. Eu quero muito que o time da Katsuki vença, galera. Porque é sacanagem o Sutsutsuki lutar só uma e ir pra final. Mas olha o de game, mano. É, já vai caindo a materaça do Itachi, malandro. Já quase caiu ali. Ó, os caras já tá quase sem troca, galera. Mas não pode dar mole, não, mano. É, agora eles estão sem troca, galera. Só que o Pain tá sem chakra. Mas o Pain vai pro combo, mano. Ô, o time da Katsuki ruxa muito, velho. É muito da hora ver o bot ruxando, galera. Vambora. A Katsuki tá batendo. Ó lá, usando o combo. Que isso? Usando o combo, cara. É, mas o Ishiki, mano, né? Os outros otsutsuki não é brincadeira, galera. Eles batem também, mano. Eles batem também, tá, galera? Essa daqui vai ser uma batalha muito disputada. Porque é dois times que gostam de ruxar. Tomou ultimate? Tá, eu achei que o Momoshiki ia acertar o ultimate. Tá, galera. A Katsuki tá com mais vida. E também... É, muita mais vida. Tá com troca. Tá totalmente na vantagem, cara. E eu sou totalmente imparcial. E é claro que eu... Imparcial não, né? Eu sou totalmente parcial. E eu tô torcendo pro time da Katsuki, mano. Só que olha isso. Eu não posso falar que eles vão vencer, né? Porque pode acontecer do time dos outros otsutsuki virar. Ou tomar esse tri... Ou se tomasse o triplo de novo. Os cara tenta, né? Uh, os cara brincam, né, galera? Os cara tentou duas vezes, mano. Os cara brincam. Ó, o Pain combando. Vamos lá. Nossa, ó o Pain, galera. Não, é Pain MVP, galera. Pain MVP, galera. Nossa, o Pain solou. Solou. Na real, não só o Pain, né? O time da Katsuki tem uma sincronia muito boa. E graças a essa sincronia da Katsuki, eles foram pra final. Na minha opinião, é uma final muito justa, galera. Até porque foi os times que jogaram melhor e que mais conquistou território mesmo. Foram os times que mais lutou. Então foi muito justo. E agora teremos a nossa grande final. Clan Senju versus a Katsuki. Olha logo no país do Pain, cara. Beleza, e é por isso que o Pain já tá indo pra cima combando, né? Ó o Itachi, mano. Olha o Itachi. Que apelação, véi. É, mano. É Hashirama. Agora você tá jogando contra três personagens muito apelão, cara. Não é só você que tem o modo apelão, não. Mas o Hashirama vem pra cima, galera. E ele vai tentar dar ultimate, eu acho, hein? Não tentou. Ó o Tobirama também ajudando. O Itachi pulou. Nossa, caiu no ninjutsu. Mas o Hashirama é muito apelão, véi. Beleza. Será que cai? Caraca, o Itachi usou o ultimate ali, mano. Pô, a batalha tá de igual pra igual, galera. Tá de igual pra igual demais, mano. Até nas trocas. Nossa, mas aí o Itachi tomou esse ninjutsu e não tá mais de igual pra igual, não. Mas ainda, mano, não tem nenhum vencedor, não. Beleza. O Itachi tá combando aqui bastante. Hashirama fugiu. O Akatsuki... Uh, corta. Os Akatsuki estão sem chakra e com menos troca, mano. Então, até agora, o time do Sinjutsu tá na vantagem. Nossa. Ah, e o Itachi caiu no ultimate do Hashirama, né? O Hashirama é muito apelão. O cara não sabe brincar, né? O Pain é MVP, não. É Hashirama é MVP, galera. Não tem como, né, mano? A não ser se o Pain vir pro campo de batalha e virar de alguma forma, né? Porque vai ser bem difícil, mano. O time aqui do Sinjutsu tá bem apelão, mas o Itachi não desiste, não, mano. E o Pain vem pro campo de batalha. Se ele virar, ele é MVP, galera. Se ele virar, ele é MVP, galera. Mas ele tá sem troca, mano. Beleza. Os caras tão usando estratégia aqui boa. E será que o Itachi vai cair nesse Sinjutsu? Não caiu, não. Beleza. O Itachi carregando numa tranquilidade, galera. Vamos lá. O Itachi tá rushando. Nossa, galera. Tá sem troca. O Kisami tá sem troca, galera. Meu Deus. Ele tá rushando sem troca. Que loucura. Entrou, galera. Ativou o modo tubarão. Vambora. Nossa. É, mas o Tobirama mostra que ele é tipo o Aquaman de Naruto, né? Depois dessa mega batalha, o time do Sinjutsu derrotou a Katsuki. Eles se tornaram o grande campeão do nosso modo dominação. Bom, rapaziada. Se vocês gostaram muito desse vídeo, deixa o gostei pra ter a parte 2. Comentem novas ideias de vídeos. Até porque essa ideia que ainda eu fui um inscrito, eu sempre leio todos os comentários. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho. E até o próximo vídeo. É nóis. E até o próximo vídeo.